Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde àqueles que nos acompanham no plenário, em especial alguns colegas e amigos aqui da faculdade da FUB. Fico muito feliz com a presença jovem nessa casa. E cumprimento também todos aqueles que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa legislativa. Bem, esse final de semana, eu estive participando do segundo encontro da Rede de Ação Política da Sustentabilidade, o RAPS, que é um programa nacional que seleciona lideranças políticas pessoas que estão comprometidas com a reconstrução política do país. E eu tive a honra de ter sido selecionado. As fotos que a gente está passando, inclusive, através do Ari, mostram ali a bancada catarinense, em que faz parte também o vereador Lucas Gotardo, de Balneário Camboriú, a vereadora Francia Alibac de Gaspar. Temos também os vereadores Pedro Oliveira e Marquito, de Florianópolis, os dois mais votados da capital. E são pessoas, é uma instituição suprapartidária que procura selecionar pessoas que representam um novo horizonte na política, e a gente passa por vários cursos de capacitação, no intuito de conseguirmos ter uma relação de contatos e trazermos, através dos princípios e da conexão, pontos importantes aqui para a nossa cidade. E foi um final de semana de muita aprendizagem, um final de semana muito dedicado, principalmente um tema que estava em voga era a questão da sustentabilidade, e um desses assuntos que eu trago hoje nessa casa é justamente a necessidade de a gente repensar a questão da reciclagem do óleo de cozinha, que vem sendo debatido esse assunto em vários cantos do país, em vários municípios. Semana passada eu fiquei muito feliz com a aprovação, com a sanção do nosso projeto de lei, dos animais em condomínio, que vem a ajudar em vários problemas jurídicos que nós tínhamos, e também com uma indicação nossa que foi colocada, e que foi, na verdade, atendida pelo secretário Ricardo Stoddick, para que tenhamos na nossa autobefeste, uma corrida de abertura, não apenas nas modalidades de 5 e de 10 quilômetros, mas também uma corrida de 2,5 quilômetros, que possa promover, através das vestimentas específicas de Fritz e de Frida, a nossa questão cultural, gerando mídia positiva para a nossa cidade, e possibilitando, sobretudo, que Blumenau seja vista de uma boa forma, que desperte a curiosidade para que pessoas venham conhecer a nossa cidade. E acho que o nosso papel aqui é justamente debater temas que são colocados nesse século XXI, que estão sendo discutidos nos grandes centros urbanos, e possibilitem a nossa cidade reencontrar a grandeza. Blumenau tem que pensar grande, não pode ficar pensando apenas de uma forma pequena, apenas restrita à questão de localidade. A nossa cidade precisa reencontrar, e sabemos que esse é um processo gradativo à sua força. Bem, na questão do óleo de cozinha ali, e pedir novamente a questão das imagens, Florianópolis tem um programa, através, na verdade, da CIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, tem o programa, o Reóleo. Florianópolis já vem desenvolvendo esse programa há bastante tempo, há 14 anos. Inclusive, é oficialmente a cidade que mais recicla óleo de cozinha no mundo. Vejam, nós não estamos tão distantes assim da nossa capital. Estamos um pouco atrasados nesse processo. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Alexandre Caminha, em a parte. Me concede a parte. Concedo, vereador. Vereador, quero lhe parabenizar no que diz respeito a essa situação do óleo de cozinha. Conversamos aqui antecipadamente. É uma situação que eu venho também trabalhando durante muito tempo dentro do gabinete, boto também o nosso gabinete em toda disposição. É uma necessidade real que a gente passa na nossa cidade. Nós temos vários exemplos no país afora onde esse produto não está sendo jogado nos rios. Ou seja, é um produto que literalmente não se mistura com a água. E a gente precisa ter esse respeito, ter essa educação. Educação é educação para o consumo. Que a gente possa realmente, conjuntamente, trabalhar algo para a cidade de Blumenau que merece isso e tenha maior necessidade. Parabéns pela vossa excelência por ter tratado um tema tão importante que é esse da coleta de lixo. Coleta de lixo, não. Do óleo reciclado, desculpa. Obrigado, vereador Alexandre Caminha, que também, juntamente comigo, faz parte da comissão interna aqui da casa, a comissão do meio ambiente, que eu tenho a honra de presidir. E a gente vem discutindo aqui soluções e apontamentos para que possa ajudar a nossa cidade. Realmente fiquei impressionado como esse assunto está sendo debatido e discutido no Brasil como um todo. Inclusive lá, uma das palestras que nós tivemos foi com o secretário municipal do meio ambiente de Salvador, que trouxe o projeto que eles estão tendo em relação não somente ao óleo de cozinha, também a questão das hortas comunitárias. E são assuntos, sobretudo, que a nossa cidade precisa discutir. Então, como vereador, fiz um encaminhamento, através do meu gabinete, de uma indicação. Conversei há pouco também com o presidente da FAEMA, Alexandre Bongatz, que também achou a ideia bem interessante. E estamos procurando aqui fazer um ponto de contato para que a gente possa desenvolver. Hoje, na nossa cidade, a gente tem um contâner de descarte que fica na rua Udodique, nos fundos do Terminal do Aterro, que fica aberto à população, com acesso de segunda a sexta, das sete horas da manhã e cinco horas da tarde, sem fechar para o almoço. E alguns supermercados aqui também têm alguns projetos nesse sentido, como é o caso do Jace, Galegão, e algumas filiais da Rede Topper e do Cooper. Mas ainda é um projeto muito no início. Eu vejo que, se o poder público tiver uma atenção grande para fazer um ponto, junto com a iniciativa privada, no sentido de fomentar, isso pode se desenvolver. É uma iniciativa que vai ajudar a questão do meio ambiente. E eu acho que a nossa cidade tem que pensar com muito carinho. Então, fiz aqui como vereador, através de indicação, o apontamento. Conversei já com o vereador Alexandre Caminha, que também colocou a sua questão de aprovação. E vamos procurar esforços nesse sentido, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento desse projeto. Concedo a parte, vereador. Vereador Gilson, em a parte. Concedo a parte, vereador. Vereador, parabéns por trazer esse projeto. Eu lembro muito bem, no Estado tinha um projeto muito similar a isso, que era o óleo na escola, se eu não me engano, e eu participei muitas vezes, e os alunos viviam trazendo, sim, vários e vários litros de óleo para que fosse coletado nas escolas e depois fosse dado o destino. Infelizmente, como todo projeto bom, quando vai pelo meio do poder público, acaba num momento e depois, infelizmente, parou isso nas escolas, porque, obviamente, não se coletava mais e, para a escola, não adiantava ficar lá com tonéis e tonéis de óleo sem ter o seu destino. Infelizmente, esse projeto morreu nas escolas do Estado, é uma pena. Tenho até que aproveitar esse gancho seu também e cobrar isso nas escolas estaduais, porque tinha, sim, era uma empresa de Curitiba, se eu não me engano, que fazia o recolhimento e o destino. Parabéns mais uma vez, e pode contar comigo, porque eu também quero agora também mexer com isso, porque é fantástico esse projeto, que tinha, inclusive, os mesmos moldes nas escolas estaduais. Obrigado, vereador Gilson, obrigado por aqui também acatar essa nossa ideia e fazer parte aqui, fazer coro, no sentido de unirmos esforços para isso. Inclusive, isso era um desafio muito grande. Quando eu cheguei nessa Casa Legislativa, dizendo que era possível a gente construir ponte, encontrar um caminho de conexão, superar as nossas divergências políticas e construirmos projetos, por que não, com outros vereadores que também concordam, muita gente dizia que a política sempre seria individualista e não seria possível. E está aí o exemplo. Tenho muito orgulho de ter uma relação muito boa com os nossos colegas e de ver que essa Casa tem feito um esforço muito grande no sentido de a gente unir os esforços para conseguir os resultados. Utilizando as esferas, quais que forem, seja municipal, estadual, federal, mas procurando, sobretudo, viabilizar as boas ideias. Presidente, gostaria de pedir os dois minutos, pelos apartes, só para encerrar minha fala. Reconcedo mais dois minutos e trinta. Obrigado, presidente. Bem, e volto de São Paulo, muito feliz, muito feliz com a aprendizagem de gestão pública, mas por entender que estamos passando por um momento de reconstrução do Brasil, e eu sinto que posso dar minha contribuição nesse sentido, e vejo que o país como um todo está discutindo um novo modelo político. E eu quero deixar muito claro que algumas coisas que a gente vê em relação às redes sociais, aos comentários, primeiro, a corrupção no Brasil não é partidária, não existe um partido salvador da pátria. A questão da corrupção no Brasil, infelizmente, é sistemática e é praticamente institucional. E esse não é um processo lento que a gente vai ter que passar. Agora, nós não podemos deturpar os fatos no sentido daquilo que nos beneficia. Eu vejo nesse instante, e dou meu posicionamento de uma forma muito clara, que digo, como falei nas redes sociais ano passado, que, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral não fez a cassação da chapa Dilma e Temer como deveria ter feito, nos colocou nessa situação extremamente complicada, o presidente Temer não reúne, ao meu ver, condições morais para continuar nessa situação. Agora, nós vemos um lado que quer fazer um projeto de emenda constitucional para fazer uma eleição direta, porque acha que por isso poderia ser a volta do ex-presidente Lula. A gente tem um outro lado que não quer fazer alteração, que quer manter o presidente que não tem condições morais para ficar, por medo da volta de um presidente que poderia ser de esquerda. E a gente tem poucas pessoas querendo defender, de fato, a Constituição Federal. Na minha visão, nós temos que ter, sim, o impeachment do presidente Temer, e temos que ter eleição indireta, e vamos ter que fazer um esforço descomunal na nossa sociedade para procurarmos alguém que possa, na minha visão, fora do cenário político, conduzir o país até 2018, para que a gente possa ter um crédito internacional e que o país possa reanimar. Porque, senão, a gente sai de uma situação de um impeachment, entra em outro. E eu acho que o grande problema dessa história toda é que o Brasil está perdendo a cultura democrática. E democracia, gente, democracia não é defender um governo simplesmente porque eu gosto do governo. Democracia, muitas vezes, é respeitar uma questão e um posicionamento que não é da nossa escolha. E a gente aprender a fazer, através das vias constitucionais, por que não oposição, quando a gente não concordar com os princípios, com os valores e até com o cronograma. Agora, essa instabilidade democrática que se gerou no país é um problema incrível, um problema imenso. E não pode. E acho que a gente tem que aproveitar esse momento e fazermos, sobretudo, e é que eu faço o meu apelo, colocarmos na pauta a reforma política no Congresso Nacional e colocarmos o Pacto Federativo. Porque é o momento ideal, com a fragilidade do governo federal, de se discutir o Pacto Federativo. Que talvez seja um dos poucos assuntos que a gente consegue unir nesse instante, esquerda e direita, porque todo prefeito sabe da dificuldade que tem de administrar com essa divisão errada de tributo. Espero, sim, que a gente possa continuar contribuindo com ideias e com ações para ressignificarmos a política no Brasil. Nós não vamos desistir do Brasil. Obrigado.